Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 345 do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina 22 de dezembro de 1934 Quando durante a semana tive que ir confessar-me, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa Na terceira parte da missa, vi o menino Jesus um pouco menor do que de costume e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem uma branca Rezemos Rezemos Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós